A representante da Companhia de Melhoramentos da Capital, a Concap, trouxe até o evento a experiência do pátio de compostagem da empresa, o primeiro de Florianópolis, criado no ano de 2008. Em média, cada habitante da capital produz mais de um quilo de resíduo por dia, sendo que metade disso é matéria orgânica. Como todos os anos, milhões de reais são gastos para aterrar o lixo, é fácil perceber que a economia seria grande caso os resíduos orgânicos, ao invés de irem para o aterro, fossem transformados em adubo. Infelizmente, hoje a gente ainda está mandando muito resíduo orgânico para o aterro sanitário. E ao momento que a gente ensina as pessoas a compostarem, a importância da vida, que traz alimento saudável, a gente está mostrando também que as pessoas podem fazer a sua parte no ciclo da vida. Outras entidades também participaram do painel que abriu o evento, cada uma demonstrando práticas de compostagem que vêm fazendo a diferença no Estado. O seminário é uma promoção da FAPESC, CEPAGRO, Concap e UFSC, com apoio institucional da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O deputado do PSDB, Mário Marcondes, participou da abertura e destacou a importância dessa discussão. Além de todo o problema ambiental, tem todo o problema financeiro. O custo hoje para as compostagens, o custo hoje dos aterros sanitários e todo o passivo ambiental que acaba criando, sem sombra de dúvida, que faz com que os municípios hoje tenham um grande problema para resolver ao longo dos anos. Na parte da tarde, as discussões serão em torno da Política Nacional de Resíduos Sólidos e do Plano Municipal de Gestão de Resíduos.